Estamos de volta e você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, inclusive participando conosco pelo Facebook, chegou a hora. Quem colocar primeiro lá no Facebook, lá onde está acontecendo o programa agora, está assistindo aí o programa Viu Pelo Face, vai colocar lá. A primeira pessoa que coloca é de sabor natural, lugar de alimentação saudável, vai levar para casa os dois vale-almoços, viu? Fica ligado aí, porque você que está ligado no Facebook também tem que ganhar prêmios aqui no nosso programa. Ed, obrigada. Obrigada a vocês, até o próximo programa. Ed, o seu mousse está uma delícia, Ed. Eu tentei fazer, o meu ficou horrível. Não, esse aqui você gostou, então faça agora igual esse que você aprendeu, né? Isso, pode deixar que só vai ser assim. Convida todo mundo para ir lá no restaurante já agora, para acabar o programa. Vocês já podem ir lá, viu? No restaurante, nós estamos aguardando vocês, na Avenida Maripiranga, número 54. À noite também funcionamos das 18h às 21h, tá? Então você é nosso convidado especial, aguardo vocês lá. Viu aí, hein? Fica ligado que comida saudável é lá no Ed, sabor natural. Bruno, ainda tem mais coisa saudável aí, porque se divertir, dançar, faz bem para a mente, para o psicológico, né, Bruno? Claro, com certeza. Por isso que eu danço direto todos os dias aqui na redação. Rik, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Me diz uma coisa, como é que eu faço para achar o Rik Júnior nas redes sociais? É só digitar lá? Isso, o Rik Júnior, né? Você encontra a gente no Face e o Rik Júnior oficial no Instagram. Não sei se aí no rodapé vai aparecer meu contato aí, né? Mas eu vou falar assim mesmo. Posso falar? Pode falar, com certeza. Convida todo mundo aí para ir para o show. Contratar o Rik Júnior em banda, é 9170 1798. 9170 1798. É meu zap também, é meu zap. É só ligar. Vem cá, Márcia, vem para cá, para o meu lado. Sim. Olha aqui, ó. É só ligar. Eu dizendo ali, me chama, me chama, me chama. Me chama, doida para aparecer a bichinha, tadinha. Diz aí. É só ligar. Sim, liga, liga lá. É o meu contato mesmo, a gente conversa, acerta o tudinho direitinho e estamos aí. Para animar qualquer evento. Aniversário, casamento. Festa particular. Toda vez que vem que eu estou aqui dizendo, tem uma festa particular no fim de semana, a gente pode ir. É a famosa PVT. É a PVT que eu aprendi com ele, o dia desse. Private, private. É de privado. É de privado. Se você estiver disponível, pode ir, não tem problema não. Vai todo mundo da equipe. É porque fala, quem é que vem, convidado, a gente bota o nome lá e o César não. Ah, pode. Manda beijo para o pessoal que colabora contigo, com a banda, quem ajuda aí, pode mandar beijo. Amigos, né, familiares também, que sempre nos ajudam, né. Manda alô, né. Agora, rapidinho, uma curiosidade que eu tenho, que por que você saiu do mundo do boi? É o que, assim, o tipo boi deu aquela queda, assim, não aquela queda, né. Hoje, está o auge sertanejo, né. Mas, claro, eu amo o boi, eu gostei, quando entrei na música, foi por causa do boi, né. São minhas raízes também, né. E, claro, nós, né. Então você se adaptou à moda sertaneja. Isso, com certeza. Aí o sertanejo está em alta. Estamos aí para continuar a música. O cantor tem que ir onde o povo está, né. O povo está cantando sertanejo. Olha, então aumenta o som aí. Vamos, 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 rapidinho. Eu só não consigo dançar. Não, não, deixa que a gente está aqui é para isso. Aumenta o som aí, Gisiel. Vai. Vamos lá. Tem dois palavras para cá? É. Não dá, não dá. Vai, você vai. A própria equipe está ganhando o cara, né, bicho? Parece a nossa. Nossa, a nossa gosta de dançar. Ei, a nossa equipe faz isso. Agora, pessoal, quem foi que falou isso? Bora ver quem tem cara que dança boi. Bora ver quem tem... Esse rapazinho aqui, pé de balsa. Vai, meu amor, dança o boi, então. Não, ah, pare com isso. Vamos cantar sertanejo. Eu queria falar uma coisa aqui para o meu diretor, rapidinho. Dá um close aqui, rapidinho. Cadê meu diretor, Ivan Nascimento? Ali, nós. Rapidinho, Márcia. Rapidinho. Ivan, para de falar essas coisas no meu ouvido. O que que ele está dizendo? Para de falar. Não posso, não posso, não posso. Vem cá, Márcia. Vem cá. Ivan é perigoso. O Ivan é perigoso mesmo, ele é. Ivan. Ele come a nossa comida. E ele fala no nosso ouvido coisas que a gente não pode falar aqui. Indecente. É. Para tentar pegar a gente atufalho. Para com isso, Ivana Nascimento. A gente vai acabar repetindo o que tu está falando. Se eu falar isso que tu fala aqui para mim, eu vou ser demitido, rapaz. Não, ninguém vai não. Para com isso. Obrigado, Henrique. Obrigado a toda a equipe. Obrigado a vocês. Toda a banda que veio hoje aqui. Muito obrigada. E vamos cantar. A gente vai ser um programa da comunidade. Amanhã tem mais, viu, gente? Beijos. Tchau, gente. Valeu. Amanhã, Mariana, acha essa pessoa aqui que nos fala. É nóis. Obrigado aí vocês, tá? Tchau. Beijos. Beijo, Márcia. Vem pra cá, vem pra cá. Eu tô de férias. Tá de férias. Bora dançar, bora dançar. Mas eu já tava de férias na semana anterior. Ah, tá. Essa novinha terrorista é especialista. Olha o que ela faz no vale funk com as amigas. Essa novinha terrorista é especialista. Olha o que ela faz no vale funk com as amigas. Olha o que ela faz no vale funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brincar com ela.